Mas olha, eu tô recebendo hoje aqui o Elton Lima, que é ultramaratonista. Veio hoje no nosso programa, primeiro pra gente conhecer a história dele, contar a história dele, como a gente tem feito aqui no programa. A gente tá sempre trazendo os atletas, sempre trazendo os profissionais aí no mundo da corrida. E mais do que tudo isso, gente, mostrando que o esporte cresce, já temos grandes profissionais nessa área. E além de tudo, às vezes o Piauí desconhece, o povo piauiense desconhece. Tem gente que já tá há mais de 10 anos aí nesse mundo e ninguém fala, ninguém diz. Como tem muita gente que já é consagrado na boca do povo, na mente das pessoas. O Ed tava agora há pouco dizendo que foi tirar umas fotos, né Ed? Você tem fotos dele também? Estas? Não, né? Muito bom. E eu posso dizer pra vocês que ele tem uma história pra contar pra gente. Pra gente incentivar ainda mais as pessoas a valorizar, dentro do nosso estado do Piauí, essas pessoas que fazem a diferença. E o Elton é uma delas, né Elton? Bom dia. Tudo bom? Tudo bem. Elton, eu quero conhecer a tua história. Me conta a tua história. São 10 anos? São 10 anos na corrida. Eu comecei lá em 2012, quando eu morava em Brasília, no entorno de Brasília. E geralmente as pessoas entram nesse mundo buscando qualidade de vida, né? Essa parte física e tal. Mas eu na época fui pra passar em um TAF de um concurso. Eu fui aprovado em 2012, fui convocado e eu não corria. Eu era da musculação, enfim, já praticava esporte, mas não corria. E aí eu falei, ah, tranquilo. Aquelas distâncias, 2 e 200 em determinado tempo. E aí eu fui pra rua, na verdade fui pra um ginásio, correr, eu dei duas voltas no percurso de 400 metros. Eu sei que deu uns 800 metros, eu quase enfartei. Isso, eu falei, cara, tem alguma coisa errada, faltavam dois meses pra... Isso em Brasília. Em Brasília ainda. Logo, o clima também. O clima, é. É um clima seco, né? Mesmo o frio é seco e tal. Enfim, mas eu tinha a impressão que eu conseguia e não. E aí foi, cara, tem que fazer alguma coisa. Faltavam dois meses pro teste. Nossa. E aí eu comecei a treinar mesmo a revelia, eu ali vendo alguma coisa e tal. E o meu objetivo era dar sete voltas nesse percurso. Eu não tinha mais nenhum objetivo na corrida. Sim. Só que depois do teste foi aprovado, enfim, na época é outra história. Mas eu me apaixonei pela corrida e já são 10 anos, né? De lá pra cá. Me fala de tudo que você conquistou de lá pra cá nesses 10 anos. Então, eu começo em 2000 e, né? Afinal, em 2012, 2013, é correndo, né? Eleitoriamente, fazendo pequenas provas de 5, 10 quilômetros, como todos começam. Como todo corredor começa. Em 2018, quando eu tô prestes a voltar pra casa, eu já tava com 17 anos em Brasília, eu penso numa forma de me desafiar diferente. Então, eu falo, cara, eu tenho que competir, né? Ou pra aumentar a distância, ou pra velocidade, enfim. E aí minha primeira prova foi aqui em Nazária, por coincidência, né? Eu morei lá, 17 anos, mas nunca competi. Sim. E em 2019, minha primeira prova foi em Nazária. É que eu ganhei a prova na época, 42 quilômetros de trilha. E daí eu comecei a competir, eu acho que já foram umas 15 competições só de ultramaratonas. Que a gente fica ali, primeiro, segundo, sempre belíssimo com alguma coisa. Agora sim, o que me chama bastante atenção é que você falou sobre academia. Presta atenção, gente. Academia é o começo de tudo. Pra quem quer começar alguma coisa, você tem que começar de alguma forma. Seja uma caminhada, um exercício físico, uma academia que você queira. Mas se você me abrir os olhos pra um outro lado. Você viu o que você falou? Que mesmo você fazendo academia, lá em Brasília você percebeu que você precisava de mais cuidado físico, né? Isso, o condicionamento, a parte cardiovascular, né? Porque eu treinava apenas a hipertrofia, a musculação, a estética. Sim. E a parte que é o que muita gente faz. Muita gente cuida da estética, mas não tem ideia. Às vezes você vê uma pessoa malhando, você vê a pessoa com aquele corpão, todo bonitão, toda bonitona. Aí você diz, olha, pura saúde. E de repente você sabe de notícias de pessoas que infartaram, pessoas que tiveram problema de saúde. E é importante de falar que você tem que ter os dois lados. Não basta só você querer estar linda, querer estar maravilhosa pros olhos dos outros. Você tem que estar bem por dentro. E essa questão da caminhada, de correr, mostra como vai seu coração, né? Sim. Eu sou professor de língua portuguesa dos anos finais, mas hoje eu sou acadêmico de educação física. Então eu já estou estagiando na academia e estou vivenciando esses dois mundos aí. A corrida, a parte da musculação. Então é até interessante, porque eu tenho o depoimento que você falou. Você tem a vivência das duas partes. E assim, a gente não está falando que você não deve fazer. A gente está falando que você tem que estar preparado pra saber se o que tem dentro de você aguenta toda essa carga. Pelo contrário, as pessoas perguntam, às vezes, se fortalecimento é bom pra corredor, pra atleta? Eu falo, não, é bom pra aquela pessoa que vive na face da terra, aquele bichinho chamado ser humano. Então musculação hoje é essencial, porque é onde você vai ter uma velhice menos ruim, uma velhice mais tranquila. Você vai conseguir ter independência pra ir ao banheiro, fazer compra, pra andar. Então musculação hoje, eu estou puxando, e olha que eu sou da corrida, né? Poderia nem estar puxando o saco. Mas é bom porque você... Mas é essencial. Não, mas é bom quando você diz a verdade pra quem está assistindo o programa, porque a gente está defendendo aqui justamente qualidade de saúde. Ele está falando de qualidade de saúde e está falando também dos profissionais que estão nessa área. O que você está querendo mostrar pra todo mundo que está em casa é justamente o que a gente prega todo dia aqui no programa. Quando a gente traz uma nutricionista, quando a gente traz um educador físico, quando a gente traz vocês que são do esporte, a gente traz profissionais como vocês, a gente quer isso. Que vocês tenham essa experiência de vida de vocês e que a gente possa levar a verdade pra quem está em casa. Porque fica todo mundo puxando só pro seu lado e a população fica sendo enganada. E eu acho muito legal você falar assim, mostrar que é bom fazer academia, mas é bom correr também. É bom você não ficar só naquele mundinho. Isso. Não ficar parado, né? Não ficar parado. Então eu vou puxar sempre pra corrida. Sim. Mas tem a bike, né? Tem outros esportes que a galera faz. Que legal. Eu já fiz bike também, mas hoje, assim, eu me dedico integralmente à corrida. Você está mexendo com a natureza, né? Sim. Você está mexendo com a natureza. Me fala dessa embuscada ultra perfeita. Que história é essa, rapaz? Tá uma hashtag que a gente criou porque as pessoas perguntam assim quando eu faço uma prova de 100 quilômetros, de 24 horas, que são as provas que eu me dedico mais, né? Até que eu tenho uma prova agora em julho, lá em Dayatuba, novamente, de 24 horas, que é 24 horas correndo no percurso. E a busca, quando eu chego de uma prova, eu fiquei ali primeiro, segundo, terceiro, e encontrou a ultra perfeita, eu falei, cara, ainda não, né? Vai ser a próxima, né? Pode ser a próxima. Porque se eu encontrar, eu acho que chegou a hora de parar, não dá. Tem que estar o tempo todo insistindo. Então essa frase, ela fica, ela é pertinente, né? Então eu sempre vou atrás. Seja de forma de chegar em primeiro ou de outra forma, não preciso chegar em primeiro. Sim. Preciso buscar a minha ultra perfeita, né? Eu quero que você, através das suas fotos, você fale pra gente como são esses seus desafios. Aqui foi Matões, agora a prova mais recente. Sim. Como foi feita essa prova? Serra dos Matões, é uma prova, é bem interessante, ela acontece a cada dois anos na Serra dos Matões. Prova bem difícil, por conta da altimetria, da elevação. Aqui a gente tem, né, correndo, mas aqui eu tinha que descer essa escada, passar por essas pedras aqui, se eu não me engano, é um apertado da hora. Uma parte de pedra bem complicada. Aqui o socorrista, até pra ajudar, abastar. Sempre tem um profissional acompanhando? Sempre. As provas vão como um serviço que te entregam. Então dependendo de quem tá te entregando, a qualidade é melhor, né? Essa prova a gente já conhece, quem organiza ela é bem diferente, então é uma prova bem segura, né? Tem todos os riscos que eu posso cair aqui, me machucar, mas isso aí eu tô sabendo também. Mas aqui a gente já traz água, tem água no percurso, é uma prova de aventura. São vários desafios, várias situações que você já passou e que hoje em dia a gente vem percebendo que o esporte vem avançando, né? Antigamente você só via aquelas corridas mais básicas, hoje não, né? Nossa, hoje é a ultramaratona. É praticamente uma corrida com o Enduro, né? Sim, é o Endurance. É o Enduro. A ultramaratona é o Endurance, né? Hoje a corrida, essa de longa distância, aqui no Piauí, na região, Ceará, Maranhão, tá bem forte, né? Muito bom. A galera tá se dedicando bastante a essas corridas aí, acima de 42 quilômetros, que a gente fala. O Zan, que trabalha aqui com a gente, ele tem participado demais, tem levado muito a sério. E o Zan, na verdade, eu participei de Nazaré através de uma reportagem dele, que ele participou da anterior, de 2018, e aí eu vi a prova, poxa, eu tenho que participar. Acabei encontrando ele lá e a gente ficou, a gente é amigo e tal. Muito bom. Vamos ver outras imagens aí que tem aí do Elton? Eu faço postagem todos os dias no Instagram. Muito legal. E como é a sua vida? Como é o seu dia a dia? Minha vida, eu treinava às quatro e meia da manhã. Serra dos Matões, a prova é linda. Meu parceiro de treino, o pessoal que treina comigo. Olha só que maravilha. Serra dos Matões, a gente tenta carregar a bandeira de altos do Piauí, sempre a gente vai. Muito bom. Tu é de altos? Sou de altos. Tu é de altos, representando muito bem o nosso estado do Piauí. Como é que estão, assim, fala um pouco das premiações, que eu acho que eu percebo que mais do que ganhar esses prêmios maravilhosos é a participação de tudo que você faz. Sim. Quando eu voltei para cá em 2018, eu criei um grupo de corrida. Sim. Em altos. Eu não inventei a corrida em altos. Lá as pessoas já caminhavam, já corriam, já pedalavam. Mas a gente meio que formalizou a prática, né? Tanto é que eu cheguei lá com a roupa colorida, diferente, as pessoas olhavam e falavam, quem é aquele que está correndo e tal? E as pessoas andavam em short jeans. Então a gente meio que formalizou essa prática lá. E hoje a gente criou um grupo de corrida, os altos corredores, essa galera toda. No início, eles me ajudavam com as passagens e as inscrições para as provas. Lá em 2019. Só que hoje eles correm também. Eles competem. Na verdade, você incentivou. Sim, sim. Deu um incentivo e aí eles participam. Então hoje, a ajuda que eu tenho para participar dessas provas, ainda bem, a gente tem a Ribeiro Móveis, que é da cidade, que nos ajuda nas provas. E hoje, eles não podem me ajudar porque eles também vão para as provas competir. É bem interessante. Eles estão competindo. Eles estão competindo também. Competidores. Então é bem, bem, bem legal. Muito legal. Gente. A gente, eu, ah tá, a rotina, eu hoje acordo, eu trabalho às cinco, abro a academia que eu trabalho, depois eu saio, vou para o meu treino lá para as sete e meia da manhã, o sol já está bem a pino e aí retorno à noite para a academia. Então, eu treino todos os dias, né? Agora sim, eu fico imaginando essa questão de categoria, né? Porque assim, como é a questão da idade? Então, na corrida a gente tem a separação por categoria, por idade. Até eu brinquei, esses dias que eu completei ano e passei para os 40. Passou para os 40. Para a categoria dos 40 anos. Bom que se eu entrasse nessa cidade, eu não ia competir com ele. Cinquentona? Só que tem a geral, né? Então a gente, por enquanto... Não, mas a na geral não ia querer participar, não. Por enquanto a gente está buscando a geral. Nem contigo, nem com o Ed. Por enquanto a gente está buscando a geral. Nem com o Zan. Aqui são os treinos nossos, os diários lá da cidade. Nossa! Então a gente está correndo. Muitas mulheres participam? Muitas mulheres. Hoje a gente tem muitas mulheres competindo. Agora sim, a gente vê que a admiração, cada dia que passa, fica maior. E a gente observa que, ao mesmo tempo vocês... Foi a mesma coisa que eu falei para um outro profissional que passou por aqui. que foi o menino, como é o nome dele, que faz as... O que esteve aqui com a gente? O Maurício. O Maurício, né? A gente estava conversando aqui e, assim, o que a gente percebe? Vocês contribuem muito com o Estado. Porque vocês estão vendo tudo o que acontece, vocês estão passando pelas cidades, vocês estão observando o que acontece nos municípios, nos bairros. Vocês também cooperam, até com a informação que vocês levam. Sim, porque a gente... Com o próprio município, com os próprios gestores. Por isso que tem que ter um incentivo, realmente, das autoridades, em apoiar dos empresários da cidade. Porque você está vendo o que está acontecendo com a sua cidade. Vocês ficam a par até do que não está sendo protegido, do que está faltando. Sim. Né? Dos cuidados que tem que se ter também com o meio ambiente. Tudo isso é observado por vocês, né? A gente acaba descobrindo lugares. Essa Serra de Santo Antônio, né? Que muita gente conhece lá em Campo Maior. Mas, por incrível que pareça, tem gente que conhece quando eu abro no Instagram. Eu acredito. Algumas informações, entendeu? Eu acredito. E ficam maravilhados. Com as coisas aqui do lado, né? Então, a gente acaba ajudando dessa forma também. Muito bom. Qual vai ser a sua próxima competição? Então, dia 15 de julho, lá em Dayatuba. Dayatuba? Até de Campinas? Isso, eu já competi lá duas vezes. Meus melhores, 100K, é lá em Dayatuba. Dayatuba, gente, que barato. É uma prova de 24 horas. Eu vou para a minha terceira prova de 24 horas. Nossa! Já foram duas aqui em Natal e outra em São Paulo também. Quando é que vai ser? 15 de julho. 15 de julho, vai estar frio? Dois meses, vai estar frio. Muito frio. Muito frio. Né? Em Dayatuba, uma cidade, assim, espetacular. Próxima Campinas. Eu me encantei em Dayatuba. Papai teve um terreno lá. Que pena que papai vendeu na época. Mas, assim, uma cidade maravilhosa, encantadora, muito saudável. Sim, por incrível que pareça, a Isa, que é a organizadora, ela entrou em contato meio que semana. Falou, Léo, você vem esse ano? Eu estava com os planos de dia Natal, que tem uma prova agora lá, mas questão financeira, por ser mais próxima e tudo. Só que ela me deu a passagem, não, passagem não, me deu a hospedagem e inscrição. Agora eu estou atrás da passagem. Então, eu falei, não, Isa, então eu vou, porque eu me entantei. Gente, peraí. Cara ultra maratonista, um grande profissional da cidade de Altos. E eu quero chamar a atenção. Tu ainda não tem a passagem? Não, a passagem ainda não. Que conversa é essa? Gente, ele não tem a passagem e já está bem aí. Já está há dois meses. Nem dois meses? Nem dois meses. Nem dois meses. E tem que adquirir por conta dos valores, né? Quanto mais próxima... Mais caro. Mais caro. Então, assim, eu vou aproveitar aqui mesmo, não vou chamar a atenção aqui, não quero mostrando ele. É este grande profissional que tem levado muitas pessoas para a saúde. Essa é a palavra certa. Pessoas que patrocinaram, hoje estão participando. E, obviamente, esses patrocinadores passam a ser seus próprios patrocinadores. Então, o que acontece? O Elton Lima já está com tudo certo para ir para Indaiatuba, representando o nosso estado do Piauí. Então, eu queria chamar a atenção de você, empresário, que está aí acompanhando o nosso programa agora. Vamos dar a passagem de presente para o nosso Elton, para que ele possa ir e vir e poder voltar mostrando o que fez lá em Indaiatuba, gente? Olha, isso não é brincadeira, não. A gente tem que falar muito sério. Isso é saúde. A gente fala todo dia aqui de saúde. E quanto mais perto ficar para ele ir, mais caro vai ficar essa passagem. Então, eu gostaria de pedir até para a cidade de Altos, pedir para o povo de Altos, pedir para as pessoas daqui também da nossa capital. Vamos ajudar com essa passagem, para ele já ficar com essa passagem certa de que ele vai viajar e que ele vai poder participar e vai poder levar o nosso nome do nosso estado do Piauí. A gente, um tempo desses, a gente pediu um apoio aqui para jovens universitários que estavam fazendo um carro da Fórmula 1 para estar competindo nacionalmente, representando o Brasil. Os únicos no Brasil eram esses piauienses. Inclusive, a gente tem que depois até saber como foi que ficou. E eles tiveram o apoio de um grande empresário daqui de Teresina, que eu particularmente respeito, que faz aplicativos e também é uma pessoa que merece o nosso respeito, que ele doou 10 mil reais para estes jovens poderem ir representando os estudantes de engenharia, não é isso? Não foi, meninos? Foi de engenharia, né? De engenharia civil. E a gente ficou extremamente feliz por esse apoio. E novamente eu venho aqui pedir o apoio das passagens para o Elton, porque se ele está todo dia competindo, ele precisa desse apoio. Ele precisa desse apoio. E é um apoio que eu acho que, para muita gente, é muito pequeno. E ter um patrocínio pesado aí, apoiando esse jovem e todo atleta, todo esportista, todo profissional que a gente trouxer, pelo menos a nossa comunicação vai estar sendo feita. Então eu quero te dizer que para a gente é um orgulho tê-lo aqui. Sabemos que seu nome tem força e queremos que as pessoas deem esse apoio. Isso aqui, gente, não é um pedido de por favor, não. É um pedido de reconhecimento, de valorização. A gente fala tanto de falta de saúde dentro do Estado, dentro do Brasil e do mundo. Por que a gente não pode ter mais saúde vendo esses profissionais incentivando pessoas a viver mais e com qualidade? Não é isso? Sim. E essa busca, ô Vanusa, a gente... Aí com a ideia também, né? Qual o meu objetivo? É entrar na seleção brasileira de ultramaratônia. No nome de Jesus. Então eu preciso percorrer uma certa distância ao índice, né? Sim. E eu tenho... A última prova que eu fiz, eu fiz 202 quilômetros. Então eu estou amadurecendo... Para chegar lá você precisa de quanto? De 215 a 220. Você fez quanto? 202. Em 24 horas. 202, gente! Por favor, vamos apoiar esse cara. Inclusive me diz uma coisa, como é que fica a questão da alimentação, do que você tem que ter no dia a dia? Então no dia a dia, eu tenho parceiros que me ajudam. Hoje eu não tiro do bolso algumas coisas que já me ajudam, né? Então, por exemplo, medicação. Eu posso falar o nome? Pode. A Vital, farmácia de manipulação, o Romulo me ajuda. Então já não tiro do bolso. Sim. A Eveline, nutricionista também. Já te dá esse apoio. Isso. São apoios que você recebe. A gente fala, você tem patrocínio hoje? Não porque eu não tenho nada mensal. Sim. Eu vou viajar, aquele parceiro nosso ali, Ribeiro, eletromólogo, nos ajuda. Com a quantia, lá de altos. Então a gente tem esses parceiros que nos ajudam pontualmente. A Vulcano aqui em Teresina também nos ajuda bastante. E agora você está precisando da passagem. E agora eu estou precisando da passagem porque também vai ficando oneroso para todo mundo, né? Não dá para todo dia eu estar batendo na porta. Mas é aquela história, quanto mais a gente traz profissionais como vocês, mostrando crescimento, assim como a própria Sara Menezes, a gente percebe o quê? Que o Piauí vai mais longe. Sim, o Piauí hoje ele está no cenário da outra maratona, a gente, né? Falando em resultado, não vou falar em resultado porque também conta, né? Sim. A gente foi segundo lugar na prova em fevereiro, lá em Dayatuba. Então o nome do Piauí apareceu, hoje aparece no cenário da outra maratona, né? A gente, eu sei que eu tive uma contribuição quando eu cheguei em 2019 aqui, já tinha outra maratona, já tinha tudo, mas eu acho que a gente deu início ali. Hoje tem muita, tem muita galera aqui em Teresina e em outras cidades praticando a outra maratona por conta aí que a gente começou lá atrás, né? Galera boa, galera também que merece aí um reconhecimento e que está junto com a gente. Parabéns. Tá bom? Bom, que Deus lhe abençoe, que você consiga esse apoio, que alguém, por gentileza, se alguém quiser, vamos colocar o telefone aí na telinha da nossa produção? Vamos colocar aí o telefone da nossa produção. Você pode agora entrar em contato com a nossa produção através do 869-9911-2111. Você deseja presentear o Elton com essas passagens? Eu acredito que a gente só tem a crescer dentro do estado do Piauí, valorizando ainda mais o nosso estado, mostrando que aqui tem pessoas que prezam pela qualidade de saúde. Quem quiser presentear o Elton com essas passagens, já está tão pertinho, o Júlio está chegando para ele representar o nosso estado do Piauí em Dayatuba e também chegar logo, logo representando o Piauí no Brasil, nacionalmente. Para a China, em dezembro. Oh, já pensou? Elton, que Deus te abençoe. Eu que agradeço, Manuza, o espaço. Quem quiser entrar em contato com você também tem o Instagram, né? Tem, tem o Instagram. Pode chamar no direct. O Elton Linho, tá aí na telinha, 081822. Ah, é meu tempo lá em 100 quilômetros. Muito bom. Que Deus te abençoe. A gente está atua e coloque. Parabéns, tá? É bom? Obrigadão. Continua aqui com a gente.